tchau os amiguinhos da nita dando tchau para ela né nita você tá onde agora no carro dirigindo caraca você tá dirigindo para onde para casa uhu e quem é que tá aqui do lado é o pais e aí paz tudo na paz ó o pai chegando nita uhu valeu vamos para casa aí fala tchau meus fãs beijo